Vem esquina de Londres Vem esquina de Londres Eu não Tô de palhaçada, vou lá pra casa Dora que o copo hoje é prazar Nesse tanto de coisa, eu nem me espalheira Com a mão, deixa eu te apressar pro meu colchão Vem esquina de Londres Não tô falando de amor Tá doida, é que a gente combina melhor Sem roubar, sem compromisso é saber já Já vou me apassear, nesse seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida, é que a gente combina melhor Sem roubar, sem compromisso é só tentar Amor, com o que? Jovem! Fala baixinho, toma pra mim a suíte Atos fetiche, aí imagina a gente do 220 Tomando um vinho, hoje você vai ser a minha taça Só pode ficar em casa, com o relato E hoje você tá aqui, né? E aí, meu mano, BL de Caxias? Nantichum, fila da puta Sai com a hora Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não enjoar Eu não tô de palhaçada, vou lá pra casa Agora que o papo hoje é pra casa E de tanto que eu tô na minha espadela Com a mão, tem cheio de apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida, é que a gente combina melhor Sem roubar, sem compromisso é saber já Já vou me apassear, nesse seu corpo passa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida, é que a gente combina melhor Sem roubar, sem roubar Sem roubar, sem roubar É só deixar A boca O que? A boca A boca A boca Fala magia, como pra minha suíte Vixe, altos fetiche Aí imagina a gente do 220 Tomando um vinho, hoje você vai ser a minha taça Só pode ficar em fazer a congelagem E hoje você tá aqui em casa E não me explana pra não me estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só me exagera pra não me enjoar